Jogão em Belo Horizonte, tabela de Robinho e Ricardinho e Robinho chuta no canto. No Mineirão, Santos 1, Cruzeiro 0. Robinho faz jogada individual e aumenta. Fred chuta e a bola desvia em Ávalos, 2 a 1. Luiz Augusto lança David, que marca o terceiro do Santos. Luiz Augusto se embola, mas Elano faz 4 a 1. Reação azul, Wendel toca para Fred diminuir para o Cruzeiro. Jussier faz boa jogada e marca o terceiro. Wendel chuta com efeito, 4 a 4. Parecia até o brasileirão do ano passado.